Mas que... Aí você que tá nesse vídeo거�era Je tor легко mais replay Pra vocês e dessa vez Eu estou aqui com o Irlan O Pepe Vai Lá! Se apresente de Irlan! Olá a todos Aqui que eu faço Irlan Seja um bem vindo Tenhatana! Ai 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 e Mas estamos jogando o Hijo Annie Oi? Ai! Tem alguém batendo.. Cuidado Tá para o que você algum fechador Não! Nada, já me apresentei Bom nós estamos jogando aqui entao O Hijo Annie Onde aquele cana ali tem uma batata E Pvq Tem que passar a batata pra alguém Antes que ele exploda tem que tomar cuidado morreu morreu bora ver aqui mais quem é o próximo hotpotator cuidado pra ser tu achei o relógio ah o que tem que fazer tem que bater na pessoa com a batata mas procura ver quem é a batata não sei como é que vê como é que vê tem que ter uma batata com a mão vê que tem um atleta ali, aquele que fica explodindo ali com o negócio é mais ou menos um pira-pé você tem que correr daquele cara ali que ele fica com o negócio ai caramba ele ta aqui eu me esqueci de ligar o skype me desculpe mas enfim você tem que correr daquele cara ai que é o próximo ai caramba ele ta vindo pra mim ai acertei passou batata pra alguém não foi pra mim esse cara ai que ta vendo ah sei que to no círculo se tu vê item no chão é esse cara que é batata ai ta atrás de mim ai ele ta atrás de mim quem é batata agora? eu tenho um bloco de gelo eu acho ai tem alguém batendo beleza ta vendo ilan pera ai que é batata que é batata é mais fácil a gente vai de batata cadê? é um que ta olha eu peguei um bloco de gelo é um que ta soltando fogos vai ilan ai beleza procura botar procura botar assim tu pode tirar ai ai eu vou te ajudar ai ai não ele ta aqui ai não caraca eu morri morreu? morri eu não ok deixa eu ver se eu consigo Ah, eu tô aqui dentro, vamos acompanhar o Irlan, tá aí Irlan, não deixa de bater ali também, bate nele, bate, passou, corre, corre, tô aqui Irlan, tá aqui Irlan, ai, não consigo te acompanhar, tá muito rápido, é pra te correr dele, Irlan, bate, passou, corre, bate nele, bate nele, bate nele, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, passou pra alguém, passou pra alguém, passou pra alguém, e aí Irlan, qual é, como foi a experiência de jogar Hot.3 pela primeira vez, foi engraçado, só isso, é basicamente um pira-pega esse jogo, mas vamos pra fixar, vamos pra uma próxima rodada, vai, foi bem rápido essa, vamos fazer uma próxima rodada, bora, vai lá, vai começar Irlan, ih cara, esse campo é aberto, caraca, que legal esse campo, tá, cadê, cadê tu, Jerry, não sei, quer batata, quer batata, não sou eu, não sou eu, lá no meio, lá no meio, Irlan, tá lá no meio, tô vendo, procura, tô escondido, tô escondido, eu tô te vendo aqui, cara, como tá escondido, tô te vendo, procura bloco, risco do chão, que pode atirar nas pessoas, ai, achei, pegou diamante, pegou diamante, droga, não pegou diamante, ai, 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 tem o cara de TNT ali, é, o cara de TNT ali, é, o cara de TNT, eu, eu, batata, não, batata, não, batata, não, batata, não, batata, não, batata, eu, vou semelhante, eu morri Cara, eu morri de cara, doido, Jr, você, é muito ruim, eu sou o melhor nesse jogo, eu quero uma quarta rodada, caralho ai 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 morre eu quero uma 4 rodada eu to seguindo o cara velho eu quero uma 4 rodada ai ai não acredito eu to com o batata ahhh tem batata vai morrer vai morrer 9 7 droga não vale isso ahhh morri ai ai como vai a vida bora mais uma rodada que eu morri muito rápido nessa droga vai vamos trocar falou oi vai começar vocês não ouviram que o que o vídeo foi de dota até porque já lançou né enfim vai lá vai lá você vai ser batata vai morrer de cara vai na vai sim eu tenho que matar a dota nasceu atrás de mim tá no outro lado tá no outro lado já não morre por favor agora é mais ou menos aqui não é mais ou menos o pirapéga tipo aquele jogo aquele aquele jogo do cadê tu cadê tu eu tô cadê tu eu tô perto do seu rei ai morreu quem vai ser agora que vai ser eu não sei tá ali atrás ali no meio é um chive é um chive é um chive peraí cadê tu cadê tu eu não sei cadê tu eu tô aqui perto desse desse ai já te vi já te vi ai caramba vou te bater bater nos outros sabe só de gosto de passagem para atrasar os outros e batata aqui no meio batata atrás de gente corre corre ele tá na frente ele tá na frente quase eles pegam a gente vai ficar do lado para o batata ele passa o batata ele passa o batata ele passa o batata tem que parar aqui batata batata morreu ai não que é que tá na frente batata batata no meio batata é outro chive é chive batata nossa cara você rima muito faz todo sentido chive batata né como é que fica batata chive aí cada vez eu tô brincando com ele aí tá pra gente bater nele ainda aí tá aqui ele tá aqui eu só não sei onde ele tá aqui no meu filho de casa ele tá perto de mim então quer dizer que eu sou fácil ele tá aqui ele tá vindo pra cá cadê ele tá pra cá cadê ele não tá pra cá eu não sei eu não sei eu não sei até atrás de lá pra trás de lá pra trás procura os fogos é o urso é o não é o urso não eu tenho que ficar aqui porque eu aí eu é o urso se é o urso se é o urso vai morrer urso vai morrer urso vai morrer trinta da empresa rádio cina é para tratar de trazer para a gente atrás de uma raiva a hora de pílera traz ele ó o cara que está procurando para esses cachinhos que saem que a equipe vai ter um ativo para que esse time eu tô te bater a chiver que tem bater esse país de um atleta tomate ele pegou o dinheiro porquê eu peguei uma pérola do ender uma bola de neve O que que eu faço? O que é o próximo? Tá lá do seu lado! Ele tá vindo pra cá! Ele tá vindo pra cá! Ele tá vindo pra cá! Jesus! Não, ele tá vindo pra cima de mim! Ai, eu peguei sua batata! Peraí! Caraca, passei! Passei alguém! Passei! Passei! Passei a batata! Não, ele tá vindo! Eu sou batata de novo! Caramba que... Que asado, eu sou batata! Sai, sai, sai! Passei batata! Passei batata! Passei batata! Aí eu passei batata pro cara que tava parado! Cara, que sonho! Que azar, ele pega batata duas vezes. Ai, tem cara de batata aqui. Então corre. É tua batata e não morreu. Não, cara, não, não gostei disso. Vou só observar aqui, porque senão teve graça. Teve sim. Achei um relógio, o que faz o relógio? Ele vê a hora. E achei um bobolo aqui. Irlanda, tá me vendo? Tô te vendo aqui de baixo. Tô te vendo também. Eu tô correndo. Só que não. Ai, o batata tá vindo pra se fazer a gente. Não, não, não. Ai, o batata tá aqui. O batata tá aqui. Sai, sai. Eu acho que eu parei batata. Sai, sai. Sai. Sai, sai, sai. Ai, caramba. Ai, tem aqui o relógio. Tem um relógio aqui, tem um negócio. Tem uma bola aqui. O que é a batata? Ei, batata, sai aqui. Não, batata, passa batata. Passa batata, batata, passa batata. Como assim? Jair, cuidado. Ele tá do outro lado, cara. Será se tu ganha? Ai. Quem é batata? Quem é batata? Eu sou batata, peraí, porra. Ai, não, explodi. Que droga, doido. Eu era batata. Eu não sabia o que era batata. Nós fomos a quarta partida. Não, cara. Acho que é melhor o vídeo ficar por aqui. Mas nós vamos continuar jogando aqui. Por menos mais uma que eu gostei. Agora foi divertido. E aí, Irlanda? Deu um tchau aí pro pessoal. Falou aí. Não, eu falei pra vocês. Tá, tchau. Tchau. É isso aí. Falou pra vocês. Vão lá no canal dos Lanços. Se inscrevam lá. Assiste o vídeo que eles não lançam. E nós vemos pra quarta rodada. No qual vocês não vão ver. E é isso aí. Falou pra vocês. Uou. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.